O vereador Serginho sugeriu a alteração de trânsito no túnel Visconde de Tremembé e informou que já recebeu resposta da Secretaria de Mobilidade. Aí uma indicação de um colega lá da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, ele sugeriu então a conversão livre à direita no túnel Visconde de Tremembé e quero dizer que já tivemos a resposta da Secretaria de Mobilidade, está aí o requerimento que nós fizemos pela indicação do nosso colega lá da Igreja Matriz, então está em estudo pela Secretaria de Mobilidade, eles estão fazendo pinturas, vão melhorar a questão do viário da Avenida 9 de Julho para poder estudar e a possibilidade de fazer a conversão livre, porque ali vem uma reta só, vindo lá desde a Marechal Deodoro, então pode facilitar a entrada ali pelo túnel antes do Hospital Municipal.